Música Roberto de Almeida foi o Presidente da Assembleia Nacional de 1996 a 2008 e Vice-Presidente do MPLA de 2008 a 2016. É membro fundador da União dos Escritores Angolanos, onde ocupou de 1986 a 1997 a posição de Presidente da Assembleia Geral. É também um dos imortais fundadores da Academia Angolana de Letras. Com tudo isso, como quer ser lembrado? Música Eu quero ser lembrado como um angolano que procurou fazer algo pelo seu país, pela sua terra e para esse efeito empenhou-se nos seus estudos, na sua formação e depois também procurou contribuir para a libertação do seu país, uma vez que era um território dominado por outra potência, por uma potência estrangeira. Então, esse foi um dos objetivos da minha vida, trabalhar pela libertação, a favor da libertação do nosso país. Música Proporna, solenemente, para a África e o mundo, a independência de Angola. Música Eu gostaria que ele fosse lembrado como um homem, como um ser humano muito especial. Muito especial porque Roberto Almeida é muito patriota. Música Angola preservou a sua integridade territorial, a soberania do Estado, a muito custo, foi salvaguardada. Música Chamarei o meu avô de uma biblioteca viva, não só pelo conhecimento científico que ele foi adquirindo ao longo da sua vida, e não só pelos livros que já leu e aquilo que pode passar para a minha geração, mas também e principalmente por aquilo que viveu. creio que aquilo que ele viveu enquanto menino, na época em que nasceu, uma época em que nós não tínhamos, não éramos propriamente um país ainda, ainda estávamos sob o jogo colonial, e também como jovem a tentar atingir os seus objetivos acadêmicos, mas com algumas dificuldades também que o contexto apresentava. E ao longo da sua vida, creio que ele viveu muita coisa que para mim serve de uma biblioteca. quando vou falar com o meu avô, posso equiparar isso a sentar-me numa biblioteca e folhear um livro quando ouço ele falar. E é assim que eu defino, é uma biblioteca. Eu chamo-me Roberto António Vítor Francisco de Almeida, com a curiosidade de ter sido batizado aos 11 anos de idade, e a partir desse momento passei a ter este nome, porque anteriormente o meu nome era só Roberto Francisco de Almeida. Na altura do batismo, o meu pai entendeu acrescentar-me dois nomes do meu padrinho, que se chamava António Vítor de Carvalho. Então passei a ter este nome cumprido com cinco nomes, Roberto António Vítor Francisco de Almeida, aos 11 anos de idade. Eu nasci em Caxicane, filho de um casal que professavam a religião evangélica, no ramo metodista. O meu pai era pastor e professor, e a minha mãe também professora. Nasci em Caxicane, na margem direita do rio Kwanza, por coincidência o mesmo local onde nasceu o primeiro presidente do nosso país, António Acoxineto, e também filho de pastores e professores metodistas. O meu pai, nessa profissão, teve várias transferências de localidades, depois de Caxicane foi transferido para a Barra do Dande, e outros locais mais tarde, e ele, para evitar que os filhos nascidos em diferentes locais na altura dos estudos tivessem que tratar a documentação em várias localidades, colocou, registrou alguns de nós como naturais de Luanda. Foi o meu caso, eu fui registrado como natural de Luanda, mas realmente o meu local de nascimento foi Caxicane. Os meus pais também eram naturais da antiga província do Bengo, atualmente é município do Bengo, município de Luanda, e a minha mãe nasceu em Calomboloca, e o meu pai nasceu numa população que existia ali mesmo, próximo de Caxicane, que se chamava Jinganga. Eu não sei se ainda existe, ou se já não existe, Calomboloca sei que existe ainda, portanto, esta é a minha origem, a origem que eu conheço. A minha infância decorreu em Caxicane, em tênue da idade ainda, e desse momento tenho muito tênue as imagens. Lembro-me que havia o rio Quanza à frente da nossa casa, alguns passos da nossa casa, havia escola e igreja, era a mesma construção que tinha as duas funções, e o que me lembra mais era o palmeiral, havia palmeiras que davam uma certa frescura, combinada com o rio que passava próximo, dava em certas tardes uma certa frescura. na Barra do Dando eu comecei a estudar na escola em que o meu pai era professor, e nessa qualidade, antes mesmo de ter sete anos, eu já lia muito bem, já lia muito bem, e além disso, uma particularidade também, é que às vezes o meu pai põe a malera da Bíblia durante os cultos religiosos, punha-me a ler textos, trechos da Bíblia, e de outros livros religiosos, e eu fazia já isso nessa idade. A igreja e a escola em que o meu pai serviu, não ficava exatamente na vila, ou na localidade da Barra do Dando, ficava alguns dois quilômetros ou menos antes, numa localidade que se chama Monseca Cabele, Monseca Cabele. Foi aí que eu cresci, passei a maior parte da minha infância, já com vários, convivendo com vários primos, e outros afilhados do meu pai, porque era costume naquele tempo, quando o pastor era também professor, os pais de alguns dos alunos tomarem, pedirem ao reverendo para tomar conta, ser o tutor da educação dos filhos. Era uma espécie de encarregado de educação dos respectivos filhos, alguns deles tornaram-se afilhados do meu pai, e alguns chegaram mesmo a residir em nossa casa, viviam em nossa casa, os fins de semana iam à casa dos pais, e foi neste tipo, neste ambiente que nós vivemos. A nossa casa no Monseca Cabele era rodeada de muitas lavras, lavras de mandioca, sobretudo, e batata doce, também de algum feijão, porque em todas as localidades em que o meu pai foi colocado, a minha mãe teve sempre a preocupação de criar, fazer a sua lavra. para o nosso autossustento, e também para poder ajudar algumas outras pessoas que não tivessem esses proventos. Nesses anos 40, eu recordo que estávamos, o mundo estava em guerra, a segunda, a guerra mundial, a segunda grande guerra mundial, que se estendeu de 1939 até o ano de 1945. Eu lembro-me que o meu pai, com algumas pessoas das suas relações, conversava, e eu ouvia falar do nome de Hitler, Goering, e outros nomes que agora não me vem à recordação, e tinham essas conversas e eu não entendia muito daquilo, não é mais, ouvia, ouvia alguma coisa e percebia que havia uma situação delicada no mundo. Por outro lado, a Barra do Danda era um local um tanto ou quanto isolado, tirando as pessoas que frequentavam a escola, a igreja, etc., os membros da igreja, não havia assim uma população muito esclarecida com a qual conversar. Aliás, devo dizer, acho que isso todo mundo percebe, naquele tempo não tínhamos rádio para ouvir notícias, não tínhamos meios de comunicação que nos filtrassem algumas informações do que ia pelo mundo. Raramente nos chegavam ecos dessa guerra, sobretudo quando o meu pai se deslocasse a Luanda e onde tinha um círculo um pouco mais ar, mais amplo. Então, tinha a ocasião de trazer mais informações, conversar com os amigos de uma maneira mais ampla. Aqui dentro de casa nós fizemos o almoço familiar, nós fizemos Natal, nós fizemos convívio, nós fizemos, marcamos inclusive partidas para vermos jogos de futebol, porque entre Roberto da Almeida e Sónia Almeida, independentemente de ser sogro e nora, nós, e meses diferentes e tudo diferente, nós temos uma grande coisa em comum, somos os dois adeptos de Sporting. Então, aquilo move-nos bastante, há uma cumplicidade muito grande e quando o Sporting vai jogar eu percebo logo a mensagem, aula, quando ele diz, escreva aula, é porque o Sporting está, há vezes que eu até me esqueço que o Sporting vai jogar, mas eu gosto muito de futebol e ele também gosta e então existe esta partilha entre nós. Também a maior parte da família, digo eu, dos meus cunhados, são todos Sportingistas, tirando dois que nós chamamos que são os Revus. O Roberto não conseguiu resgatá-los para o Sporting. Um dos meus momentos mais marcantes com o meu avô é algo que para mim é um bocado delicado, se calhar não esperava partilhar isso com outras pessoas, mas foi uma época na minha pré-adolescência em que eu não estava muito bem nos estudos e estava a viver com as minhas avós e também estava muito distraído com amizades e com companhias que se calhar não me incentivavam tanto a ser aplicado como eu devia ser e o meu avô como é uma pessoa muito observadora e é impressionante por vezes parece que ele não se apercebe do que está a acontecer mas ele é muito observador e faz apontamentos mentais do que está a passar e conhece bem as pessoas. Então ele notou aquela diferença sem mim eu devia ter 13 anos e houve um dia uma noite em que estavam outros membros outros membros da família e o meu avô teve uma conversa comigo e foi duro e foi direto e uma frase que ele disse que eu não me esqueço até hoje é não queremos raposas na família tinha problemas na escola por estar a capolar e outras coisas e o meu avô na altura à frente de outros membros da família disse esse jovem está a capolar e foi apanhado na escola por isso e depois disse aquela frase não queremos raposas na família foi uma frase que me marcou muito mas depois desse dia a minha vida mudou de uma forma drástica eu diria que o meu desempenho acadêmico mudou tanto que creio que alguns membros da minha família e amigos se calhar ficaram impressionados como é que esse jovem que era se calhar medíocre na escola de repente passa para um quadro de honra e passa a ser um dos principais alunos em todas as escolas que ele passa na altura eu estava no secundário depois fui para o médio mas mantive um nível um nível sim um nível acadêmico alto porque eu me esforçava e tinha as palavras do meu avô na minha cabeça nunca cheguei a partilhar com ele acho que é a primeira vez que ele vai ouvir que ele teve esse efeito em mim e em 1952 eu entro para o liceu Salvador Correia que frequento a partir dos finais de 52 depois depois disso concluí o sétimo ano com deficiência em duas cadeiras mas nesse ano depois eu fui preso em consequência do que veio a ser a nossa tentativa de fuga do país tentativa de fuga do país que resultou numa prisão minha e de mais dois companheiros e que durou muito tempo e que durou já me contou muitas histórias, mas creio que algumas das histórias mais marcantes são aquelas que datam para a época em que ele estava encarcerado, encarcerado como preso político por causa do contexto em que Angola vivia e ele passou muito tempo preso e essa história liga-se a um hábito, um hobby que ele gosta muito que é o de jogar cartas especificamente a sueca, ele ama a sueca e leva isso a sério e sempre observava ele e os amigos a jogarem em casa, amigos e família e esse jogo é um jogo especial para ele porque enquanto ele esteve preso, ele e os outros parceiros de Sela, que geralmente eram também outros presos políticos ou presos de delito comum, eles passavam o tempo e encontravam forma de desanuviar jogando cartas e principalmente a sueca. É muito bonito de ver alguém com a responsabilidade que tem, mas quando se coloca a julgar a sueca é outra pessoa. São momentos de diversão, quando temos tempo, lazer, eu devo dizer que eu comecei a jogar sueca na prisão. Então, para ocupar o tempo, nós organizávamos, curiosamente, na prisão de São Paulo em 1961 ainda, nós, naquele tempo, nós não tínhamos visitas, os presos não tinham direito a visita e nós organizávamos tabuleiros de damas, um bocado de cartão com pedaços de carvão, pintamos as casas pretas das damas e arranjávamos pedrinhas que íamos recolhendo, que íamos pedindo aos guardas para fazer as pedras para o jogo das damas e também organizávamos baralhos, baralhos de cartas na prisão, por intermédio de alguns dos presos que serviam lá no posto, um postozinho médico que havia lá na cadeia. Então, traziam um bocado de mercúrio-cromo para pintar as cartas vermelhas, as cartas de ouros e copas, não é? E com carvão nós fizemos as cartas pretas, espadas e paus-pires. E íamos nos divertindo aí, até fizemos torneios lá dentro, equipas de presos que íamos jogando sueca e damas. Era maneira de nos ocuparmos com alguma coisa. Éramos muitos presos e não tínhamos ainda recreio naquele tempo, quer dizer, não tínhamos tempo livre para sair da caserna e ficar ali no quintal, ao ar livre, um tempo. E fomos, assim, ocupando o tempo livre e fortalecendo também a convivência dos meus filhos com os meus amigos. De maneira que era um tempo que não se desperdiçava só. Havia também conversas, procurávamos tocar assuntos que interessassem também aos mais jovens. E assim fomos fazendo a nossa convivência. Família continua a ser aquele núcleo da sociedade que organiza as pessoas, os filhos, os netos, etc. para conduzí-los numa vida útil. Evidentemente que há famílias desestruturadas, há famílias mais bem organizadas, há vários níveis e, naturalmente, isso também tem resultados diferentes na sociedade onde vivemos. Falando da minha família, e eu, como já referi, tive a companhia da minha mãe aqui em Luanda durante algum tempo, mas em 1955, com novas transferências do meu pai, que foi, esteve sucessivamente em Caçoneca, em Dalatando, naquela altura chamada Vila Salazar, Mais tarde, em Camabatela, Ambaca, e, finalmente, em Negajos, de onde veio em 1961, quando arrebentou a Revolução, ele foi transportado para Luanda. A situação atual é muito diferente. da nossa, não é? Nós tínhamos que nos empenhar para podermos ser alguém. Tínhamos, quer dizer, nos estudos nós tínhamos que procurar ser os melhores. Na convivência no bairro, procurávamos também ser um bom exemplo. Muitas vezes não éramos os melhores, mas havia algumas partidas no bairro, etc. e tal, mas, mesmo no nosso futebol, lá à frente da nossa casa, havia uma amizade natural com os jovens da nossa idade. Durante os dias, havia uma convivência, à noite tínhamos brincadeiras, reuníamos, e então tínhamos esse contato, onde fomos cultivando não só a amizade, mas também o respeito pelos outros, e, sobretudo, a nossa dedicação àquilo que os nossos pais procuravam nos inculcar, que era dedicação aos estudos, estudarmos para podermos ser úteis à família, à sociedade e à pátria. Naquele tempo, a nossa pátria estava submetida, não é? Mas, pouco a pouco, com essa convivência, fomos cultivando uma consciência perfeita de que a situação em que vivíamos não era ideal, não era a situação que outras pessoas, outros povos conhecem. E daí, o nosso empenho em procurar também fazer alguma coisa pela nossa terra, pela nossa terra, pela nossa terra submetida na altura. Tudo isso, nós procuramos também transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, que nesta altura, neste tempo, têm outros meios, outras formas, outros instrumentos para se ilustrarem, para conhecerem o que vai pelo mundo, enfim, para conhecerem bons exemplos e procurarem dedicar-se melhor aos interesses, não só da convivência com os nossos semelhantes, mas também aos interesses de elevação da nossa terra, da nossa pátria. É um pai muito presente, é um pai que sempre guiou-nos nos nossos passos, é um pai que desde muito cedo mostrou os caminhos certos nessa jornada que é a vida. E então, é um pai que sempre esteve presente, quer seja nos bons momentos, quer seja nos maus momentos. Digamos que é um pai, eu digo galinha, porque apesar das diferentes tarefas que tem, e sempre teve, é um pai que sempre acompanhou os passos dos seus filhos. É uma pessoa simples, é uma pessoa respeitosa. 50, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 58, 61, 62, 63, 64, 65. Não, não é ideia. Hum, o que vai ser? Hum, esse vai ser muito bom. Hum, barrilha. E também aqui. Aqui também. E também. Pronto. Comecei a trabalhar depois de sair na minha última prisão, porque eu tive duas prisões, fui preso duas vezes, na minha última prisão em 1968, comecei a trabalhar na Junta Autônoma de Estradas de Angola, onde consegui o emprego através de um funcionário superior que aí trabalhava, que era o Flávio Figueiredo, e aí fui conduzido por um colega de prisão também, que era o Luís Rita, Luís Rita, que me levou até o Flávio Figueiredo em 1968, já nos finais do ano, em outubro, por aí, e a atividade aí era, eu era muito, muito seller a trabalhar, não é? Daqueles que despachavam o serviço, de tal maneira que a maior parte das vezes, às tardes, eu ficava em casa, porque no serviço o meu trabalho era diário, era fazer a caixa, chamava-se a caixa diária, que era o montante de despesas feitas diariamente, portanto, diariamente era feito o balanço do dia anterior. Então, nesse dia, eu despachava aquilo com tanta rapidez, a tarde o caixa já estava fechado, já estava tudo feito, as contas estavam todas certas, e eu não precisava de ficar ali no trabalho a fazer mais nada. Até que, em 1970, entro no Banco Tota Standard, de Angola, que era um dos bancos que havia aqui, portanto, transfíro-me da Junta Autônoma de Estradas para o Banco Tota, porque melhorava um pouco o meu salário, as minhas condições, etc. E tinha até a vantagem de, através do banco, poder habilitar-me a um crédito, habilitei-me a um crédito já mais tarde, em 70 e... 70 e... 71, que me serviu para comprar o meu primeiro carro. Era um Fiat 128, até me lembro da matrícula do meu primeiro carro, que era amarelo, e tinha por matrícula AAF 8405. Nessa altura, em abril de 70, eu casei-me, e fui morar na Vila Lys, ali junto ao... como se chamava? No Largo Cesário Verde, Largo Cesário Verde, na Vila Lys. Ali, de um lado, morava a camarada Arminda Faria, no outro lado morava o senhor Inocencio de Sousa, que era um alto funcionário, não sei se da Fazenda, e que era aparentado da minha mulher. Também um pouco antes morava o camarada Domingos Van Dunen, e na casa, junto a nós, morava uma família, Barros, que era o pai, acho que era o pai, do Vítor Jovete Barros, que foi desportista, foi dirigente desportivo aqui, durante muitos anos. e tivemos que fugir dali da Vila Lys em 74, quando começaram a contenda, quando começou a contenda entre a Fenelá, que estava na Avenida Brasil, antigamente a Avenida Brasil, tinha aí a sua sede, e o MP lá, que estava na Vila Lys, no Largo, na Avenida, como é que se chama, onde tinha a sede, e ainda está lá hoje o Comitê Provincial do Partido, Avenida da Liberdade, Avenida da Liberdade. Então, nós estávamos no meio dessas duas sedes, e os disparos passavam-nos por cima, porque nós vivíamos num anexo baixo. Mesmo assim, alguns estilhaços dos bombardeios que eram feitos, dos bombardeios que eram feitos, caíam lá em nossa casa. Então, chegamos a um ponto que tivemos que sair dali, porque a insegurança era cada vez maior, e mudamos-nos para o bairro Cassenda, onde ficamos há algum tempo, de 74 até depois da proclamação da independência, quando, em 1976, mudamos para o Maculus, na rua Frederico Velovitch. Recorda-me a grande evolução que Luanda já sofreu, não é? A cidade era completamente diferente, zonas de um seco não tinham, não tinham, a maior parte não tinham água nem luz, na parte das ruas não eram ainda asfaltadas, enfim, hoje temos uma Luanda diferente, embora continuem a existir morcegos também, mas a cidade em si melhorou bastante. Claro que este é sinal do progresso, sim, mas esse progresso tem também que ser acompanhado pelo progresso das pessoas, melhoria da vida das pessoas, melhoria do dos vários das várias estruturas sociais que devem assistir as pessoas, como sejam os hospitais, as escolas e, enfim, todo o conjunto de equipamentos que devem servir a nossa população. tudo o conjunto de equipamentos que devem ter todos os que devem ter diversos e, todos os convidados que devem ter faceta de dificuldades para os naturais de Angola. Eu ainda, eu já falei aqui que andei na escola do meu pai num seco de cabelo e mesmo aí, e eu com 6, 7 anos, viajar que de tempos a tempos o chefe do posto da Barra do Dande, ia até a escola do meu pai buscar os alunos mais crescidos para irem para o contrato ou para irem arranjar as estradas que tinham buracos, etc. Eram levados já naquela altura. Iam buscar alunos que estavam na escola para irem trabalhar, para ir servir o Estado, sem qualquer compensação e isso continuou depois no Marçal com as Tais Rusgas Gerais, onde há um fato curioso até que eu não esqueço. A minha mãe tinha um guarda-fato muito grande, acho que o meu pai comprou aquilo num leilão. Aqui havia leilões de tempos a tempos em que se vendiam mobílias antigas, coisas, aquilo era um mamarracho, chamávamos-lhe assim, depois, mais tarde, porque era muito grande, muito espaçoso. Então, nos dias de Rusga Geral, o nosso guarda-fato recebia cinco, seis pessoas que eram escondidas ali por causa da Rusga, porque a Rusga Geral era entrar nos quintais, nas casas, etc. E a minha mãe muitas vezes albergou. Há pessoas, eu até recordo de uma família que morava, que era inquilino na nossa casa, que tinha dois quartos ao lado, que eram alugadas. A família dos Pimentês, Romualdo Pimentel, José Pimentel, muitos desses eram escondidos lá, nesse guarda-fato, para escapar a Rusga. Aqui em Angola, os alunos do liceu eram organizados para ir fazer manifestações junto do palácio e gritar, Angola é nossa, Angola é nossa, abaixo o Nehru. Havia até uma brincadeira. Não era brincadeira, mas utilizavam isso para manifestar o seu, a sua repulsa e a sua repulsa pela intervenção das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, no problema da descolonização do Portugal, uma das palavras da ordem era, ONU vai-te vestir. Quer dizer, ONU, Organização das Nações Unidas, os portugueses gritavam, ONU vai-te vestir, ONU, era uma maneira de insultar, de insultar as Nações Unidas, não é? Por se imiscuir, como eles diziam, que estava a interferir nos assuntos internos de Portugal, Portugal não tinha colônias, que aquilo não era uma colônia, Portugal vai do Minho a Timor e tudo isso era Portugal, ou não, não tinha nada que se imiscuir nesses assuntos. Bom, aí nós começamos a ver também a nossa situação, porque para ir ao palácio gritar ao governador que Angola é nossa, Angola é nossa, Angola é nossa, dos portugueses, não era Angola nossa de angolanos, era de portugueses. E nós procurávamos sempre esquivar de ir a essas manifestações. Depois conversávamos entre nós e em casa também com a Diolinda, mas essas manifestações, o que é que nós temos a ver com isso, com Índia, Dadra, Nagaravelli e mais tarde Goa, Damão e Dio? Então fomos ficando elucidados acerca desse problema. Foi aí que começamos a ver melhor a nossa situação e também começamos a ter ligações com outros jovens e entendemos idealizar alguma atividade prática, que era redigir alguns panfletos para exortar ou para mobilizar o povo e também distribuir panfletos que nos chegavam, de outras organizações, algumas até nós não conhecíamos, não conhecíamos e fazíamos essa distribuição nos monceitos, distribuição de panfletos. Era a nossa atividade principal para além de procuramos estreitar a nossa relação com outros estudantes, com outros jovens que pensavam da mesma forma que nós. E fui requisitado para trabalhar no partido na Vila Alice, na Avenida da Liberdade. E aí tive que desempenhar funções primeiro no Departamento de Informação e Propaganda, em 1975, e pouco depois passei a integrar o Departamento de Relações Exteriores. E aí, nessa altura, tivemos por missão percorrer vários países em busca do reconhecimento da independência do nosso país, que seria proclamado a 11 de novembro de 1975. Era preciso ir informar sobre a situação que se vivia em Angola, que ainda estava em guerra, mas que iria proclamar a sua independência, pedindo aos vários países que reconhecessem a independência que seria proclamada. Essas foram as primeiras missões em que participei por vários países, fui em vários países africanos, outros, Burundi, Quênia, Sudão e outros, não recordo todos. Estivemos também, depois, tivemos um convite do Partido Comunista Cubano para participar ou para convidados para o seu primeiro congresso, em dezembro de 1975. E depois dessa participação em Havana, tivemos um périplo, fizemos um périplo por vários países da América Latina, como sejam Jamaica, Guiana, Venezuela, Peru, México, Panamá e alguns outros, talvez, não me recordo agora, sempre em busca do reconhecimento de Angola. E contactando em vários desses países os respectivos presidentes, como foi o caso do presidente Forbes Burnham da Guiana, foi o caso do presidente Michael Manley da Jamaica, sim. Na Venezuela tivemos contato com o senhor Vicente Rangel, na altura. Enfim, percorremos vários países da América Latina e, felizmente, na maior parte desses países vieram a reconhecer a independência de Angola. Eu entrei para a política, não foi, engraçado que seja, por mais que seja isso, não foi por causa dele. Ou seja, eu acompanhei, mas houve uma tia materna que começou a levar, eu era miúda, e começou a levar meus discursos. Eu depois também comecei a fazer algumas reflexões da vida política do meu pai, porque eu era pequena e via que o meu pai muitas das vezes não estava presente nas nossas vidas. Viajava muito, tinha várias ocupações políticas pelo país, ele sempre foi muito ligado ao partido, muito patriota, e comecei a ver o porquê, porque eu era miúda e interrogava-me o porquê da ausência dele. Mas comecei a ir aos discursos, a veia política sempre esteve lá, é claro, com uma tia. E mais tarde ele começou a interrogar-me e vir a ver que eu tinha esta veia política, e então começou a levar-me a eventos políticos. E sem sombra de dúvidas eu tenho um mentor, sempre vivo na política, tenho uma vantagem por ser filha de quem sou, por ele guiar-me, dizer-me, não, filha, estás errada desta forma, deves atuar, ter essa postura, porque para estar na política não é fácil, como devo saber. É preciso saber como caminhar, e eu tive a sorte de ter o meu pai ao lado, e saber como caminhar, é uma honra para mim ter o Roberto da Almeida como meu mentor. Para mim foi muito gratificante e ter o reencontro com vários colegas e amigos e com o presidente Agostinho Neto, ainda não era presidente do MPLA apenas, não presidente da República de Angola, antes da independência. foi no Luhamês, no Moxico, onde foram assinados, onde foi assinado o Acordo de Tréguas entre o MPLA e o Movimento das Forças Armadas Portuguesas. Isto já depois de 25 de abril de 74, isso foi em outubro, e felizmente eu estive presente, pude reencontrar alguns antigos amigos, como o camarada Vunda, Francisco Magalhães Paiva, que integrava a delegação do MPLA, que foi até aí. Creio que estava também o Zaje, o Gênero Veríssimo da Costa, e alguns outros que nós já conhecíamos, além do presidente Agostinho Neto, que eu nunca mais tinha visto. Praticamente, era a primeira vez que eu o via, depois de ter uma pálida imagem dele, porque quando ele saiu daqui da Angola, em 47, eu tinha seis anos. Mal me lembrava dele, mas em casa onde eu fui morar, como já disse, em 55, tinha várias fotografias dele, na sala, e aí eu fui rememorando. e em 59, então, tenho um encontro físico direto com ele, tenho aqui uma fotografia até, e foi um momento marcante. Outro momento marcante foi, ainda em 74, a minha ida a Brasaville, portanto, já depois do 25 de abril, já depois de eu ter sofrido as duas prisões, conseguimos sair legalmente, já tinha havido a revolução do 25 de abril em Portugal, legalmente via cabinda, mas sabe, fomos a Brasaville contactar a direção do MPLA, eu, Hermínio Escórcio, Noé Saúde, e mais alguns outros camaradas, contactamos o camarada Lúcio Lara, Agostinho Neto não se encontrava em Brasaville nessa altura, mas tivemos contactos, revimos alguns de nossos camaradas, alguns de nossos amigos aqui, como o Simeão Cafuche, o Biandengue, o Dimuca, e alguns outros que eu já conhecia, e também encontrei familiares meus, que estavam lá, meus primos, e um deles convidou-me a ir à casa dele, lá na base, fui à casa, e para surpresa minha, ele dá-me o documento da Diolinda, o manuscrito da Diolinda, de que saiu depois o livro, que foi publicado, Diário de um Exílio Sem Regresso. Foi um manuscrito, um diário que a Diolinda foi escrevendo, durante o tempo que ficou lá, foi um tempo, foi um momento marcante também, da minha vida, não só encontrar os meus parentes, mas, sobretudo, poder receber aquele documento, que eles tinham guardado, já há muitos anos. Pai de cinco filhos, sete netos, até o momento, e acredito que há muito que se falar de Roberto António Vítor Francisco de Almeida, escritor, homem de letras, homem de família, reservado, de poucos amigos, mas um homem que eu digo que é um exemplo do ser humano, por ser bastante humilde, simples, rigoroso, vertical. Não tenho dúvidas. Militei na clandestinidade, aqui em Luanda, e não tinha nome de guerra. Alguns camaradas, aqui, mesmo aqui, para correspondência com o movimento, no exterior, adotaram nomes de guerra. eu não tive essa função de contato escrito com o movimento e não tive nome de guerra. Estive sempre cá em Luanda e depois fui preso, etc., mas não tive nome de guerra. Ela chamava-se Jolinda Rodrigues Francisco de Almeida e o nome de guerra adotado era Languidila, adotado na guerrilha, quando ela chega a Brazzaville e começa a fazer a preparação militar e começa a servir o MPLA. mas aqui em Angola, nas relações dela, e acho que mesmo também nos primeiros tempos, no exterior, ela tinha um outro nome de guerra, que era Cama Cangola, Cama Cangola. Cama Cangola quer dizer coisinha de Angola. Talvez o Cama venha da estatura dela. Jolinda não era alta, era uma pessoa de estatura mediana mais para baixo do que alta. Então era uma coisinha que não era uma pessoa assim imponente, uma pessoa robusta, muito forte. Então ela aqui e até em Leopoldville, porque ela primeiro, antes da expulsão, do MPLA de Leopoldville para Brazzaville, ela militou no MPLA em Leopoldville, naquela altura atual, Kinshasa. E aí ela ainda usou esse nome, Cama Cangola, tem alguns documentos. Bem, além de Mirma, ela também foi uma espécie de guia minha. Uma espécie de guia porque foi nos encaminhando também nos caminhos da vida. E recordo-me dela com saudade, naturalmente, porque ela era uma pessoa determinada, uma pessoa que sabia o que queria, até considerada por muita gente teimosa, muito teimosa, porque ela traçava o seu objetivo e não desistia até alcançar esse objetivo. Foi assim que ela fez a sua vida e procurou inculcar-nos estes sentimentos também como irmãos, como parentes, como amigos, etc. o e o o o o o o Legenda Adriana Zanotto